bora lá galera, fazer o desafio lá, se inscrever no canal lá e bater dois K de seguidor, vou estar raspando aí, manda minha esposa raspar, se bater dois K de seguidor, vamos lá fazer esse desafio aí, deixar aquela força lá e se inscrever e assistir alguns vídeos meu lá, beleza? Eu consegui me qualificar lá no YouTube, faltam algumas horas lá para monetizar o canal né, para poder receber, algum trocadinho né, um pouquinho mais, já dá. Bora cuida, chama na bota, se inscrever no canal aí, mandar o desafio aí, bater os dois K no canal, vou raspar o cabelo na zero hein galera, bater os dois K 1600 inscritos por enquanto tem um kawaii também galera, Daniel, tem um kawaii lá. Mãe da roça aí ó, pegar, pegar de seguro, tô abrindo sol de manhã até meio-dia, dá 7 a 11 né, que o dia não dá não, o sol é muito quente, o cara se mata, tá aí ó, peguei do lado de baixo, já tô, quase chega, tô sinalizando já, não tá mal viu, olha aí a parte que já tá limpa aí. E aí E aí